E galera, uma boa noite a todos vocês aí, manos, hoje domingão é aquele vídeo tradicional do nosso domingo, né mano, a gente traz aí o apanhado de tudo que vai estar chegando nesse domingo e também durante a semana, tá galera, tem jogador grátis chegando aí nessa semana aí, né, assim se a Konami não mudar nada, tá, lembrando que a Konami ela é sempre aleatória, mas se ela manter o padrão aí da campanha que está rolando, mano, com certeza chega mais novos jogadores e a gente vai estar conversando com você aqui no vídeo de hoje também, tá galera, então deixa muito seu like aí, se inscreva, mano, é uma moral, uma mensa e uma honra, tá, vocês não sabem o quanto vocês aí ajudam o canal tá crescendo, mano, você que realmente gosta do canal, você que realmente gosta do Barãozera, fortalece o like de vocês, se inscreva no canal aí para ajudar o Barãozera, estamos próximos de bater 80 mil inscritos e vocês ajudam demais, tá, lembrando a todos vocês também que o seu boa noite aí, o seu bom dia, o seu boa tarde também ajuda demais aqui o canal, então deixa aí um boa noite pro Barãozera, pra ajudar e incentivar ainda mais, tá, peço a todos vocês também pra passar lá na nossa loja também no Instagram, tá, galera, segue lá o Instagram na loja lá pra fortalecer o Barãozera e vamos lá pro nosso vídeo de hoje aí, sem mais enrolação, mas antes gostaria de convidar todos vocês aí para estar seguindo aí a nossa loja aqui do Barãozera no Instagram, tá, mano, loja Barão Shop aí, vocês vão ajudar demais seguindo a loja, fortalecendo aí, já tem algumas camisas aqui pra vocês ficarem de olho, qualquer coisa é só chamar a gente no direct pra gente estar respondendo a todos vocês, tá, segue lá que vocês já vão ajudar e incentivar demais aqui o trampo do Barãozera. Beleza, galera, então voltamos aí, rapaziada, tá caindo de paraquedas aqui hoje no canal, seja muito bem-vindo, eu me chamo Barãozera e esse é o nosso canal aqui de Ei Futebol, tá, mano, a gente fala diversas, diversas coisas a respeito do nosso queridíssimo Ei Futebol E hoje, né, é o Domingão aí, é um dia exclusivo para uma pequena atualização às 11 da noite, tá, o jogo nem para pra nada não, 11 da noite chega aí, é, o que vai chegar no game, né, mano, box, vamos falar, eventos, tá, que vai estar chegando também para o game hoje, tá, rapaziada? Então, manos, ó, evento, eu não sei se está aqui na lista ainda, deixa eu ver aqui, ainda tinha uns eventos futuros aqui, tá, é o que, ó, eventos futuros aqui, deixa eu ver se tem todos aqui ainda, hoje é dia 29, né, então vai ser o último da J-League, tá, então hoje ainda, é, saiu o evento que está rolando, se eu não me engano, é, se eu não estiver enganado, vamos olhar aqui, eu não lembro mais não, tá, é tanto evento, meia boca aqui, eu nem me recordo mais, tá, então tem aqui, ó, pra se encerrar, a Liga do México, tá, outro evento fraco também, sai esse evento aí, tá, e também sai esse outro evento aqui, da Liga do México, e chega, é, os novos eventos aí hoje, no lugar desses dois eventos, tá, mano, então esses dois eventos aí é os únicos que vai sair, tá, a lojinha, galera, no domingão, a Konami, ela costuma trazer aí, ela trouxe, né, pra nós o uniforme, então, hoje pode pintar o uniforme? Pode, tá, é confirmado, baronzeira? Não, porque a Konami, ela é aleatória, aleatória mesmo, tá, então esse uniforme aqui, que chegou, o único uniforme que chegou no game, chegou em um domingo, tá, galera, então, é, hoje pode aguardar, que talvez, né, com essa campanha aí, a Konami faça uma graça também, e traz uniformes mais uma vez aqui, tá, manos, é, tem duas boxes pra chegar hoje também, vamos falar com vocês aqui agora, de duas boxes, vai estar chegando aqui para o game, tá, uma vai entrar no lugar da box do Barcelona, que tá rolando, acho que é o Barcelona, acho que é o Barça mesmo, né, é porque eu girei os dois, os três, giro, é a Box Summit, e eu acabo esquecendo, tá, e outra vai entrar junto com essas daqui, ó, é, da Itália Deluxe e da Spence League, tá, vai entrar no lugar, vai entrar junto com essas daqui, que é a box inglesa, né, da English League, tá, vamos dar uma olhadinha com vocês lá, já, já, a gente volta pra falar já dos jogadores grátis, beleza, aqui é um abrigativo chamado iFootball Hub, tá, aonde a gente consegue ver aqui alguns, alguns, é, box, alguns jogadores já estão no banco de dados, tá, então a box do Arsenal é a box pra chegar hoje aí também, junto com a box da English League, tá, mano, então junto com a box da English League, chega aqui a box do Arsenal, tá, eu estou de olho muito aqui no Tomiacho, é um jogador que eu queria estar tirando, vai ter o Pekin Open aí com toda certeza aqui no canal, então ativa o sino pra você não perder nosso Pekin Open, hein, vai ter o Pekin Open aqui também, tá, eu também queria tirar aqui o Zirichenko, tá, mano, os demais aqui, creio que, talvez eu partei aí pro meu time, esses três aqui, de Gana, né, partei, Zirichenko e o Tomiacho, tá, os demais ali, mano, Gabriel Jesus, não me enche tantos olhos, o zagueiro ali também não, mano, comenta aí, o que que você achou dessa box aí, tá, o que que você achou dessa box aí? Lembrando que o Gabriel Jesus, grátis, jogador, é, que veio nos POTW aí, ele já tá com, já chegou com 99 de overall, se eu não estiver enganado, né, então tudo que vem abaixo ali, não faz tanto sentido assim, já que você conseguiu ele grátis nos contratos selecionados, então, é Konami, se eu não estiver enganado, tá, galera? A outra box, mano, é da English League aqui, também, só tem um jogador que eu queria tá tirando aqui, que é o Mitrovic, tá, é o atacante aqui, Mitrovic da Sérvia, só, o restante aqui, o Alck, talvez o Alck também, independente de como o Alck ficar, nem faz MLD, então, nem, já, já tá descartado, esse Romero sempre vem bugado, é um zagueiro que sempre tá bugado, Maguai de atacante, vai matar os caras dando chute na cara dos caras, outra box que eu achei muito fraca, tá, mano, muito fraca mesmo, tá? Ah, Barão, mas você pede pra trocar algum jogador, mas, pô, troca e bota os piores, então, tinha jogador melhor que o Maguai, né, mano, vamos ser sinceros, mas, enfim, né, essa vai ser a box que vai estar chegando hoje também no game às 11 da noite, tá? Beleza, manos? Ih, mano, a campanha continua, tá? Ah, deixa eu só mandar com vocês aqui, ó, não se esqueça, tá? Aqui, ó, 500 points aqui, simples e fácil, clica, vai lá assistir a transmissão, pá, eita, essa propaganda aí é pesada, hein, pai? Pagando aí é pesada, hein, fechou aqui, pá, volta lá pro game maravilhoso que no dia não dá aí hoje, quinhentona na sua conta aí, chegando pra você, tá? Quinhentão aí, simples e fácil, chegando pra você aí, de futebol points, ah, mas é muito pouco, mas junta, mano, junta, tá chegando uniformes, entre outras coisas aí, pra você não estar perdendo, também não custa nada, tá? Você está aí resgatando aí os quinhentão. Quem já resgatou aqui os 5 mil aqui, desse aqui, tá GG, então tá tranquilo aí essa parte aqui, tá? E, mano, eu tava falando com vocês aqui, dos... que a campanha aqui continua, tá? A galera não tá sabendo interpretar as coisas, mano, a galera não tá sabendo interpretar as coisas, tá? A gente traz um vídeo aqui falando a respeito das boxes, que tá vindo grátis aí, e a galera, pô, assiste pela... leitores de thumbnail, tá? A cara assistiu a thumbnail e tira as próprias conclusões sem entrar no vídeo, tá? É o seguinte, mano, a promoção aqui da campanha, eu já falei pra vocês várias vezes, é até o mês 8, tá? Lá a Konami, ela não diz que é só clube parceiro ou não, ela fala que vai presentear e premiar todas as ligas, né? As ligas, essa é o quê, mano? São as ligas que tem aqui no game, tá? A grande maioria, óbvio, vai vir todas? Com certeza não, mas a grande maioria deve estar vindo, tipo, a liga aqui da Escócia, eu vou dar uma olhada, ainda não sei, tá? Como que tá a liga da Escócia, e eu não sei se termina agora, porque eu não acompanho muito a liga da Escócia, inclusive eu tô procurando com vocês aqui agora, ó, liga escocesa, tá? A classificação aqui é o Celtic em primeiro, tá? No grupo dele, tá? Primeira fase aqui, o Celtic ficou em primeiro também. Enfim, Celtic é um clube parceiro, tá? Se a temporada tá acabando agora, certamente vai vir jogadores do Celtic também para o game, porque ele é um clube parceiro aí, e a Konami pelo menos deveria trazer, tá? É só pra vocês entenderem mais ou menos, tá? Então, assim como outras ligas aqui, essa Superliga aqui também, não sei se acaba, tá? É uma liga que tem até os times oficiais, mas duvido muito essas ligas menores, mas pode vir porque a Konami, como eu disse pra vocês, ela falou aí, própria liga aqui do Ajax aí também, né? Ela nos trouxe que vai presentear e premiar por ligas, tá, galera? Então, dito isso aí, mano, eu já trouxe três vídeos no canal já, ou quatro, não me engano agora, tá? Um, eu falei do campeão Manchester City, vou deixar fixado pra vocês assistirem aqui, pode vir o Cometa Haaland grátis? Com certeza pode, tá? Com certeza pode vir grátis. Pode? Vai vir? Eu já não sei, é só uma previsão que eu fiz no vídeo, que é o que a galera não consegue separar, tá? Barcelona, a gente já falou aqui no canal, e Barcelona veio, tá? Infelizmente não veio com o Lewandowski, como era uma previsão, como eu disse pra vocês, tá? E agora eu trouxe no canal já, também falando do PSG, que é campeão e tem o nosso queridíssimo Messi e Neymar como os embaixadores, tá? Então, como vocês podem ver na tela aí, uma previsão que eu já tinha feito já do City, mano. Era esses jogadores aí, mas ainda não veio, tá? Então, ah, Barão, o Manchester City, ele não é parceiro, tá? Seria melhor o Arsenal, o Manchester United, com certeza, né, galera? Que são clubes parceiros, com certeza, com certeza a chance de vir seria maior, né? Mas lembra vocês aqui que tem várias cartas aqui do Manchester City, né, da box do Manchester City, tá? Como vocês podem ver aí na tela, tá? E a Konami, né, ela sempre tá trazendo, mano. Então, ah, só porque não é parceiro não vai vir? Tem grande chance também, mas eu imagino que deve vir sim. Pô, olha o tanto de cartas já veio, ó, olha o tanto de box, POTW, POTW, esse aqui do Showtime. Então, a Konami, ela tem um certo tipo de parceria para poder estar usando, sim, essas cartas, tá? Então, a segunda que a gente falou aí foi do PSG, como vocês podem estar vendo aí na tela agora, tá? Então, o PSG também aí tem aí Neymar e o Messi como seus embaixadores. Então, é mais um motivo da Konami estar trazendo também aí. E é uma liga oficial no game, né? Tem todos os times ali licenciados dessa liga. Então, é grande chance também, tá? E, por último, temos aí o Bayern de Munique, que a gente vai trazer o vídeo ainda. Eu tô preparando um vídeo para vocês aqui ainda, tá? E vou trazer a respeito do Bayern de Munique para vocês também, sobre esses jogadores aí. Já preparei as artes aqui já, ainda vou montar o vídeo, preparar o vídeo e trazer durante a semana para vocês aí, tá? Então, clube parceiro, chance imensa de chegar já nessa quinta-feira, por ser um clube parceiro, tá? Mas foi campeão agora nesse final de semana. Temos aí já o PSG campeão há muito mais tempo e também o Manchester City, tá, galera? Então, entenda, tá? Aqui é uma previsão, né, dos jogadores que vão vir conversando com vocês. Lógico que a gente quer sempre os melhores, mas nem sempre os melhores vêm, porque a Konami também, ela não é tão trouxa assim de sempre estar trazendo os melhores, né? Beleza, galera? Então, mano, algumas previsões já para essa semana aí. Estão três boxes aí dessa semana aí para estar chegando grátis. Eu apostaria mais no Bayern para essa quinta-feira por ser o clube parceiro, tá, mano? Mas nada impede de ser o Manchester City, nada impede de ser o nosso queridíssimo PSG, e também nada impede da Konami não trazer nada, tá? Lembrando que a campanha e a temporada vai até no mês 8, como eu já mostrei para vocês várias vezes, tá? Estou preparando um vídeo aqui do Bayern de Munique, mano? Deve sair ou amanhã na segunda-feira aí, ou nos próximos dias, tá? Que dá um pouco mais de trabalho aí, criar as artes e tal. Já estou finalizando aqui todas as artes aqui para trazer para vocês e vocês assistirem aí, tá? Então, aqui embaixo fixado aqui, vou deixar o PSG e o Haaland para vocês entenderem melhor. Mas, por favor, assistem o vídeo antes de criticar, tá? Uma opinião construtiva é diferente de uma crítica de leitores de thumbnail. O cara comentou aí, mano. Ah, pela thumbnail eu nem assisti o vídeo. Mas, porra, como é que você conseguiu dar a sua opinião no vídeo se você nem assistiu, mano? Mas, enfim, é o ser humano, não tem jeito. Eu tenho certeza que um cachorro assistiria mais do que esses que só vêm só para encher o saco. Graças a Deus, a maioria aqui está com baronzeira, fortalece a ajuda na medida do possível, né? Sempre deixando aí as melhores opiniões aí aqui nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que fortalecem. Ó, segue lá o canal de lives. Já já tem lives, conto com vocês aí na live de hoje também. Até às 11 da noite aí, com a atualização chegando. Valeu, mano! Ó, segue as redes sociais lá, hein? Arrobaram o E-Games, tamo junto. Segue a loja do Barãozeira também no Instagram. E é nóis, até o próximo vídeo. Fui, manos!